Um homem foi preso por matar um idoso chamado Geraldo de Sousa Brito, de 70 anos. Como é? Geraldo de Sousa Brito. Ele tinha 70 anos e foi morto no dia 12 de novembro deste ano, dentro de um sítio localizado na zona rural de Bertolinha. O suspeito, olha aí, trata-se o assassino desse idoso. É um filho adotivo da própria vítima. Esse assassino, gente, ele era apontado como suspeito, até que surgiu uma denúncia anônima. Ele agora é apontado como o mandante do crime e a polícia civil está procurando os outros envolvidos nesse homicídio. Aff, Maria, meu Deus. Aff, Maria.